Por favor. Quem é você? Meu nome é Laura Kearney. E daí? E daí? Me deixem entrar, aqui fora é perigoso. Ah, é? Tem uma mulher doida, armada, matando pessoas. Não tô matando pessoas. Não fode. Você é Laura Kearney? Você é Laura Kearney? Sim. Você devia estar com a gente, ajudando na enfermaria, não é isso? Você nunca deu as caras, você e o cara. Como é que era o nome dele? Max? É, Max. É, 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 é. O Sr. Hackett disse que vocês decidiram não vir de última hora. Jesus, amor. Acho que a gente devia escutar o que ela tá falando. Aqui dentro. Tá. Eu vou abrir a porta. Devagar, sobe. Fica com as mãos pra cima. Tá bom. Aqui estamos outra vez. Só. Você e eu. Por que não damos uma olhada no que você encontrou? Você procurou o mesmo? Essas cartas não são brinquedos. Você já devia saber disso. Elas podem te ajudar. Eu posso te ajudar. Pode ir, então. Vá logo. Lembre-se, um a menos. Isso não é divertido. E aí, é... Por que... E aí, é... Por que você não veio? Onde esteve nos últimos dois meses? Nós viemos. Uma noite antes. E esse foi o problema. E aí, você... Mãe! 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 O que? Vambora Ei! Aí, seu... cuzão! Podem dizer que porra tá acontecendo? Max! Eu sei que tá me ouvindo! Porra! Max! Você tá bem? É. Quer dizer, eu... Tô muito confuso agora, mas... Tô mais ou menos inteira, eu acho. Laura? Sim. Por que tô pelado? O quê? Quer dizer, depois que atacaram a gente... Eu só lembro de acordar nessa cela e você ter sumido... E agora que você voltou, eu tô peladão e tem sangue e... Coisas... Por todo lado. Que porra aconteceu? Eu tava esperando que você pudesse me contar o que rolou. Acho que lembro de algumas coisas, mas... Nenhuma delas faz sentido. É, eu também. Será que... Eles drogaram a gente? Eu acho que drogaram. A polícia? Eles fazem isso? Quem esse cara pensa que é? O xerife de Northkill, aparentemente. Northkill? É. Max! Que foi? Ao menos você olhou o mapa... Hackett's Quarry, em Northkill. É essa a cidade. Ah. E só melhora. Eu olhei o nome no distintivo e... Se veste. O que ele te deu? Eu não vou ser um convidado de honra da Paris Fashion Week, se você quer saber. Eu falei que podiam conversar? Eu não sabia que precisava da sua permissão, detetive Lingui Cinha. É um país livre, policial. Cabeça... De aveia. Merda. Beleza. Mãos na grade. Vai. Sua vez. Vamos. Eu não vou sair. Vamos falar aqui. Anda. Ei. Ei. Me solta, porra. Vamos. Anda. Isso. Ei. Sem resistir. Aí. Deixa ele em paz. É, me deixa em paz, cuzão. Calem a boca, vocês dois. Vai se fuder. Eu disse, calem a boca. Ei. Você não pode tratar a gente assim. Tá machucando ele. Tá legal. Tá legal. Pensa, Laura. Pensa. Tem que ter alguma coisa útil por aqui. Eca. Eca. Uma colher. Uma colher. Uma colher. Eca. Eca. Uma colher. Enquanto todos em Northkill dormiam em paz, a bruxa na floresta chorava mais e mais. Corpos estavam a definhar, os lobos vagavam por todo lugar e o xerife ainda assolava com os animais. O que é isso? Ah, sem chance. Eu preciso de uma alavanca. Isso deve servir. Ah, isso aqui deve funcionar. Ah, isso! Ah, isso aqui está. Ah, isso aqui está. Cuidado, cara. Eu me machuco fácil. Guarda essa. Assim que a gente sair daqui, você já era seu filho da puta. Claro. Assim que saírem. Mas que porra isso quer dizer? Que porra isso quer dizer, hein, seu cuzão? Ei, você não pode deixar a gente aqui. Ei! Volta aqui! Porra! Filho da... Cacete da zorra! Você está bem? Ele... 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 Você... Ele... Ele... Não... Ele... 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 Não é... Ele... Pensa no resto do verão, Max Na faculdade Olha, eu sonho em ser veterinária Desde que eu tinha 5 anos de idade Eu não vou deixar esse filho da putinha me impedir A gente vai sair daqui Eu vou virar veterinária E você... Vai... O que foi? Eu vou o quê? Eu vi a carta, Max Do que você tá falando? A carta de rejeição da faculdade Eu vi na sua mala Tava mexendo nas minhas coisas? Eu não acredito que não me contou Eu fiquei com vergonha Mas... As suas notas eram boas e a sua redação tava ótima É, mas acho que não foi o suficiente Porra A gente tava fazendo planos, Max Que merda é essa? Ah, cara O que quer que eu diga? Talvez algo como foi mal Eu menti pra você E te fiz pensar que iríamos juntos pra mesma faculdade Esse ano Seria um bom começo Eu sabia que você ia reagir assim Ah, nem vem Porra, você mentiu Só aceita logo e pede desculpas Ou essa aqui vai ser uma prisão bem longa Tá bom Me desculpa Tá feliz? Tá, agora Vamos se concentrar em sair desse lugar Ótimo Tô dentro A gente tem que rever tudo desde o começo Tipo quando saímos de casa? Tipo quando a gente encontrar o policial Então depois que vimos... Seja lá o que for É Verdade Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas O cara ficou super estranho Quando a gente disse que quase batemos no animal Lembra? É como se ele já soubesse Sei lá É É Aquilo foi bem suspeito E se ele nem for um policial? Olha, ele é sujo Mas... Acho que é policial mesmo Tamo numa delegacia, né? É, eu sei Mas não tem... Mas ninguém por aqui É, isso é preocupante E ainda tem o lance Hackett Hackett também Vamos imaginar que os dois são cúmplices Tá A gente ia encontrar o Chris Hackett no acampamento Em vez disso Não tinha ninguém lá E fomos atacadas por Um bicho E aí o policial apareceu Ah, essa parte é só um burrão Tipo, eu lembro dos Degraus e de Um cheiro de Pelo molhado e Uma coleira de cachorro com o nome Ian Ian? Ian Acho que não foi um cachorro que atacou a gente Era uma coisa grande Tipo, sei lá, uma pessoa É, e fez um estrago em você Eu tô até surpresa de você não tá pior Eu lembro claramente de ver você sendo mordido por aquela coisa O pior mesmo disso é que Laura, eu não tô com um arranhão sequer O quê? Ei, então me diz uma coisa Você lembra que Antes da gente se perder Você se perdeu É, tá Mas antes disso Lembra que eu tava tipo Uau, olha a lua Tá enorme É da hora ver a lua cheia no meio da floresta E você tava tipo É, não brinca Max Isso rola uma vez por mês? Sim, e daí? Tá, e daí O que que tem? Lua cheia E? E se... Ahn... Tá bom Não Para Só tô dizendo Você sabe que existe uma pequena chance de... Ter sido um lobisomem Você perdeu Completamente o juízo Lobisomens, fala sério Lobisomens, fala sério Que porra é essa? Que foi? Que? Qual é a graça? Eu disse exatamente a mesma coisa Tá bom Você tem alguma coisa melhor? Sei lá, zumbis? Alienígenas? Dráculas viajantes do tempo? Ryan, né? E? Vocês querem respostas? Eu tenho respostas Se me interromperem Eu não falo Então tá Isso é tanta Loucura assim Com todas essas Merdas que a gente viu Com o Nick Com aquela coisa no telhado Olha, isso ia mesmo Explicar muita coisa Dylan Eu só tô tentando Deixar a mente aberta, tá? É como aquelas suas Histórias de fantasmas Como isso é diferente delas? Elas Elas são São histórias de acampamento Tipo, deve ter uma Explicação racional Pra tudo Pra tudo isso Isso é maior do que vocês imaginam Me deixem terminar Depois vocês podem decidir Se acreditam Eu não ligo Mas deviam ouvir tudo As semanas seguintes foram longas O policial trazia comida E deixava a gente tomar banho Mas tirando isso A gente quase não via ele Eu conversava bastante Com o Max Sempre que eu podia Sobre o que aconteceu Naquela noite Era como trocar teorias Da conspiração Falava do policial Do acampamento Do acidente Da floresta Da coisa do porão Do que aconteceu com o Max A gente repassou Tudo isso Várias e várias Vezes mais Nada daquilo Fazia sentido A gente só sabia Que tinha que fugir Eu não aguento mais Não é tão ruim Devem estar comendo a mesma coisa No acampamento Não, olha Eu não aguento mais Ficar aqui Essa parte é horrível A gente tem que fazer Alguma coisa Tem que sair daqui Precisa de um plano Você sempre diz isso Mas já faz semanas Então me avisa Quando pensar em um Isso não tá ajudando Em nada, Max Você tá esquecendo Uma coisa O quê? Só um detalhezinho Bem pequenininho Eu posso ou não Ser a porra De um lobisomem, Laura? Fala baixo Por quê? O que a gente pode fazer? Vamos correr Pro pôr do sol Até eu parar E me transformar Num monstro horroroso E te matar Depois de comer E depois correr sozinha Pro pôr do sol Com a sua carne presa No meu dente, Laura? Tá legal, tá? Para Um problema de cada vez Tá, a gente não sabe O que tá acontecendo De verdade E a gente não vai saber Até dar o fora daqui Tá bom Eu acho que na verdade A gente tem duas opções Tentar ser legal E trazer o cara Pro nosso lado E aí, ele vai soltar a gente? Ou A gente pode tentar Pegar ele desprevenido E fugir Tá, então Digamos que ele fique do nosso lado E aí? Tomamos café com mimosas Aos domingos Até que ele reconheça Os seus erros? É, era uma pergunta retórica O cara não enxerga o nosso lado Quer dizer, ele nem fala Com a gente direito Não sei Acho que dá pra conquistar ele Laura, eu acho que ele só tá ganhando tempo Até descobrir como se livrar da gente Pra sempre A gente devia tentar Quer dizer, se ele quisesse Já teria matado a gente Então o que ele tá esperando? Olha, a gente Se isso não funcionar A gente tenta escapar Fechou? Tá Fechou Tá Beleza Como a gente faz amizade com esse cara Se ele nem fala com a gente? Eu não sei Ele deve ter um ponto fraco Uma coisa que dê pra usar Tempo pra descobrir É o que não falta É Beleza E aí Mano T Posso te chamar de Mano T? Por quê? Pode Me chamar de policial Hackett Hackett? Que nem em Hackett's Quarry? Por que eu interesse? Só tô querendo saber A gente nem te conhece direito Então vamos continuar assim Ok? Ah, anda Mano T Relaxa, cara Não tem por que não sermos amigos, né? Tenho no mínimo sete Sério? Sete? Falta de cooperação Invasão de propriedade Direção perigosa Arrombamento Resistência à prisão Ameaça à vida selvagem Sem falar nas ofensas contínuas Tá, mas tirando tudo isso... Ok Olha Não tem por que continuar desse jeito Por que as coisas têm sempre que ser pesadas assim? Ah Já entendi tudo E isso não vai rolar Vocês acham que vamos ser amiguinhos? E que eu vou deixar vocês saírem daqui? Vem pensar Cusão Max! A gente sabe o que rolou Sabe que o Max é um lobisomem